Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje o último vídeo do ano do Sem Enrolação e eu selecionei essa pergunta que está aparecendo aqui na tela. Para aquele investidor de longo prazo, o que é melhor? Quando a empresa paga dividendo ou quando ela faz recompra de ações? A gente vai responder isso, inclusive com alguns cálculos aqui. Eu preparei uma planilha e logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam, se inscrevam e comentem aqui embaixo o que vocês acham. O que é melhor? Que a empresa recompra as ações ou que ela pague dividendos. Bom pessoal, antes de mais nada eu queria aproveitar e desejar já um feliz ano novo para vocês. Eu sei que nem todo mundo vai ver o vídeo de sábado, mas antes da gente mostrar os cálculos é importante que a gente deixe aqui algumas coisas claras. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, os dividendos ou a recompra de ações, o dinheiro que a empresa paga o dividendo ou que ela recompra ações não surge do nada. Ele surge exatamente do lucro que a empresa tem. Em última instância da geração de caixa que ela tem com as operações dela. Na hora que a empresa ela pega e vende um eletrodoméstico, ela vende um celular, ela vende uma roupa, ela vende o serviço dela de água, de energia ou mesmo o serviço financeiro dela, ela acaba gerando lucro se ela estiver conseguindo vender acima do custo dela. E aí esse lucro, parte desse valor, ele pode ser utilizado para beneficiar o acionista. Outra parte provavelmente vai ser usada para que a empresa cresça de tamanho. Algumas empresas dependem de mais necessidade de investimento para crescer e outras dependem de menos necessidade de investimento para crescer, mas isso a gente não vai falar nesse vídeo de hoje. Então, é importante que vocês entendam que o dinheiro que paga o dividendo ele concorre com aquele dinheiro que poderia recomprar as ações. Então, qual a grande diferença? A grande diferença, ela se resume daquele ditado ali, que vale até botar aqui em cima. O que é melhor? Um pássaro na mão ou dois voando? E vocês vão entender o que eu quero dizer nesse vídeo com os cálculos que eu vou fazer. O que significa o dividendo? O dividendo significa que aquela empresa, por exemplo, ela teve um lucro de 100 milhões, ela distribuiu 50 milhões em dividendos e aqueles 50 milhões já vieram para o meu bolso. Um pássaro na mão, certo? Agora, aquela mesma empresa que teve 100 milhões de lucros e que tem, por exemplo, 100 milhões de ações, ela pode usar esses 50 milhões que sobrariam para pagar dividendos, se a gente imaginar que metade ela vai pagar dividendos e metade ela vai usar para investimentos, esses 50 milhões, por exemplo, ela recomprar as ações dela. Então, agora, ao invés dela ter 100 milhões de ações, sei lá, ela vai ter 97 milhões, 96 milhões, 95 milhões de ações, não importa, tá? O que importa é a gente entender que agora vai ter menos ações. O que significa? No outro ano, aquelas pessoas que forem acionistas dessa empresa agora só vão dividir o lucro por 95, 96 milhões de ações e não mais por 100 milhões de ações. Então, naquele cenário perfeito, naquele cenário ótimo, empresas crescendo ao longo do tempo o lucro delas, naquela faixa ali, andando sempre para cima, a gente percebe que vai ter um ganho aí na recompra de ações. A grande questão é como que a gente vai ter certeza que isso vai acontecer, né? E se a empresa quebrar antes? E se ela fizer um investimento ruim? E se ela não crescer naquela faixa que se imagina? A gente sabe que o resultado das empresas é assim, é volátil. Então, tem muito mais coisa que a gente vai aproveitar e vai colocar aqui pela planilha. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui a planilha que eu acho que fica mais fácil de vocês observarem o que está acontecendo aqui. Então, eu peguei aqui dados gerais, imaginei uma empresa que tenha lucro por ação de R$1,00, por exemplo, que vai crescer 5% ao ano, que vai distribuir metade em dividendos, que tem 100 milhões de ações, e que tem um preço sobre lucro que eu vou comprar a ação de entrada de R$15,00. Ou seja, R$1,00 por ação de lucro, eu estou pagando R$15,00 de preço sobre lucro, eu estou pagando R$15,00 por ação. Se a empresa tem 100 milhões de ações com lucro por ação de R$1,00, ela tem um lucro de 100 milhões e ela vai distribuir R$50,00 milhões. Então, eu consigo descobrir tudo isso. E aí, eu estou imaginando duas empresas exatamente iguais, a empresa A e a empresa B. E aqui, para esse modelo, eu tive que fazer algumas simplificações. Qual a principal simplificação? Que o preço sobre lucro da empresa vai ficar R$15,00 durante todo o período. E a gente sabe que isso não é verdade. Vai ter momentos de maior euforia de mercado e maior pânico de mercado. Mas aqui, eu estou imaginando R$15,00, eu posso mudar esse R$15,00 para outros números e a gente vai fazer isso nesse vídeo de hoje. Então, o que eu fiz aqui? A empresa A pagou sempre dividendos para o acionista. Crescendo 5% ao ano, porque o lucro por ação está crescendo 5% ao ano. E eu também simplifiquei, imaginando que o payout da empresa vai ser sempre 50% ao ano. Você vê que é aquele cenário maravilhoso, que o lucro cresce sempre, a empresa tem uma política bem definida, o preço da ação só vai variar de acordo com o lucro e etc. É um cenário que não é real, mas vai dar para a gente descobrir o que é melhor entre os dois. Então, nesse cenário aqui, você nos primeiros 10 anos, você já recebe R$6,29. Enquanto na empresa B, você não recebe nada. Você recebe zero. Por quê? Porque a empresa resolveu recomprar ações. Aí, o que acontece? A empresa aqui, cara, eu botei um reais aqui, mas esquece esse reais. Ela tem 100 milhões de ações. Aqui, como ela não recomprou nada, tem 100 milhões de ações. Como ela não recomprou nada, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. Enfim, a empresa A, ela não muda. Ela continua com 100 milhões de ações. A empresa B, nesse ano primeiro aqui, ela conseguiu comprar 3.333.000 ações. Enfim, por quê? Porque ela tinha 50 milhões de reais para distribuir em dividendos. Como ela preferiu não distribuir, preferiu comprar tudo em ações, esses 50 milhões aqui, dividido por 15 reais, que é o preço da ação, dá 3.333.000. Como o lucro vai subir 5%, o dividendo vai subir 5% e o preço da ação vai subir 5% porque o preço sobre lucro ficou constante em 15, todos os anos ela vai comprar aqui 3.333.333 ações. Então, no ano 10, você vai ter essa empresa com 66.666.666 ações aqui no total. Só que o lucro daquela empresa continuou crescendo ao longo do tempo 5%. Então, o lucro dessa empresa A aqui era 100 milhões, aí passou para 105 milhões, depois para 110 milhões, alguma coisa e etc. Assim como o lucro da empresa B. Só que agora a empresa B divide o lucro dela por uma quantidade menor de ações. Então, o lucro por ação, ele aumenta aqui no total. Se eu fizesse um a mais aqui, se eu pegasse esse vezes esse aqui, que seria o lucro por ação, a gente veria que esse lucro total, o lucro líquido, desculpa, a gente veria que esse lucro líquido aqui, ele sobe sempre 5% ao ano. Na empresa B, ele também cresce 5% ao ano aqui. Porque as empresas, eu coloquei que elas são iguais. Só que o lucro por ação, como agora tem menos ações, ele cresce a uma taxa maior. Você vê que é uma taxa de quase 10% aqui. De 1,03 já vai para 1,13, para 1,23, para 1,34, para 1,46. Então, vai crescendo aqui mais rápido. A partir do ano 10, que ela passa a pagar dividendos, ele passa a crescer 5%. Só que aqui ela já distribui mais. Então, o que acontece a partir do ano 11? A partir do ano 11, a empresa A continua pagando 5% a mais. Porque ela tem 1,63 de lucro, ela paga metade de 81 centavos. Já a empresa B, que tem 2,44 de lucro, lembra que o lucro líquido total é igual das duas. Só que esse lucro daqui é 1,22 por ação. O lucro é 2,44 por ação, o dividendo é 1,22 por ação. Então, você vai ver aqui que depois ela ganha mais. Se você fizer uma soma simples aqui, apenas dos valores recebidos de dividendos, você vai ver que a empresa A pagou 16,53 reais de dividendos, e a empresa B pagou 15,36 reais de dividendos. Quer dizer, nessa soma simples, depois de 22 anos, mais ou menos, a empresa B vai estar pagando mais do que a empresa A. Agora, será que ao longo desses 22 anos não vai ter acontecido alguma coisa com a empresa B? Será que o mercado vai ser igual? E etc. Será que ela não vai precisar fazer um aumento de capital? Ou a empresa A, que vai chamar os acionistas, aí não vai ter adiantado nada? Então, é muito complicado para você pensar dessa forma. No futuro, no Brasil, talvez a gente tenha a tributação dos dividendos. Se você tiver uma tributação dos dividendos, esse cálculo já começa a andar um pouquinho mais para a empresa B. Agora, até agora, eu só expliquei a planilha. Eu ainda não consegui responder a dúvida ali do nosso assinante, do nosso seguidor. O que a gente consegue perceber nesse momento aqui é o seguinte, é que o dividendo na tua conta é um pássaro na mão. A empresa B recomprando ações são dois pássaros voando. Qual é a minha visão sobre a recompra de ações? Ela vale a pena quando a empresa recompra ações por um preço baixo. Por quê? Porque aí ela consegue fazer aquele dividendo render muito. Se ela recomprar por um preço alto, eu prefiro que ela distribua para mim, que aí eu faço a alocação da minha forma, ao invés dela recomprar as ações. Então, vamos entender um pouquinho isso. Eu vou mudar aqui para preço sobre lucro de 30 vezes mais ou menos. Olha o que acontece com preço sobre lucro de 30 vezes. A recompra de ações que antes caiu de 100 milhões de ações para 66 milhões de ações, agora só caiu para 83 milhões de ações. Quer dizer, a empresa B tinha conseguido comprar um terço das ações dela com preço sobre lucro de 15 ao longo de 10 anos. Com preço sobre lucro de 30, ela só conseguiu comprar um sexto. Se eu botasse aqui preço sobre lucro de 100, ela só conseguiria comprar 5% das ações. Agora, se eu tivesse botado aqui preço sobre lucro de 5, ela recompra todas as ações dela ao longo do período. Ela poderia, entre aspas, fechar a capital dessa forma. Ela recompra metade com preço sobre lucro de 10. Então, qual é o ponto aqui que importa? E aí a gente passa para essa parte de baixo aqui, que é a parte da taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno nada mais é do que aquela taxa que você consegue com um determinado investimento. E aí a gente passa a tratar tanto o dividendo recebido quanto a recompra de ações como um investimento. Quer dizer, você como investidor, você está investindo numa empresa que recompra ações porque você acredita que esse tipo de investimento, recomprar as ações, é melhor. Você poderia pegar o teu dividendo e aumentar a quantidade de ações dela. Daria no mesmo. Com a tributação de dividendos zerada, igual a do Brasil. Então, você poderia fazer isso via dividendos. Só que via recompra de ações, a empresa faz isso para você. O que acontece aqui com a taxa interna de retorno? E aí vocês vão entender por que eu botei ali um preço sobre lucro de entrada e um preço sobre lucro de saída. Vamos lá. Se você tem um preço sobre lucro de entrada igual ao preço sobre lucro de saída, a gente vai ver o quê? Que a empresa A aqui tem 6,6% de taxa de retorno e aqui 6,9%. Por quê? Porque o teu preço de saída aqui vai ser maior do que o teu... O preço de saída da empresa B, ou seja, o preço de venda da empresa B vai ser maior do que o preço de venda da empresa A. Por quê? Porque a empresa B, ela tem aqui no ano 20 um lucro de 5,05%, por exemplo, e a empresa A de 2,53%. Então, esse valor aqui vai dar uma diferença grande. Se eu pegar aqui um preço sobre lucro de 15%, por exemplo, na entrada e na saída, a mesma coisa. A gente vai ter um aumento do preço de saída de A e a gente vai ter um aumento do preço de saída de B. Então, vai dar 8% e 8,5%. Então, matematicamente, a empresa B vale mais a pena a recompra de ações. A grande questão é, 0,5% ao ano a mais compensa o risco da empresa ter algum problema nesse período daqui? Esse que é o grande ponto. Então, por que eu falei que é importante a empresa recomprar barato? Vamos lá. Vamos imaginar que, por exemplo, essa aqui seja uma empresa de produtos farmacêuticos. Você sabe que, normalmente, ela negocia a 25 vezes lucro, a 30 vezes lucro. Imagina uma Fleury, uma Ipera, uma Raia Drogazil, uma Reddor e etc. Então, hoje, a empresa está recomprando com preço sobre lucro de 15%. Só que, daqui a 20 anos, por exemplo, você consegue vender ela com preço de saída de 30%. Olha só agora a diferença que dá. Olha como aumenta aqui, de 10,76 para 11,49. Já é uma diferença maior. Por quê? Porque você tem um preço sobre lucro de saída aqui que acaba sendo maior. Mesmo aqui sendo também 30 vezes, você vê que já é maior. Então, isso faz a diferença. Se você tem uma empresa que você comprou a 5 e você vende a 5 não, porque zero ali. Mas você comprou a... A empresa recomprou as ações a 8 e vendeu ali a 15. Você vai ver aqui que a diferença também vai aumentando aqui. Tá? Então, na minha visão, o que eu considero importante? Eu considero importante que a empresa faça a recompra da ação dela em um preço barato. Ou seja, ela não pode chegar e colocar uma oferta lá, vou recomprar ações agora. A ação está lá com preço sobre lucro de 40, de 50, de 60, porque ela quer vender a ideia de que ela ainda tem muito mais para crescer. Ela quer passar essa euforia de mercado. Então, a recompra de ações, quando ela quer passar a euforia de mercado, ela acaba sendo ruim, ela acaba sendo prejudicial. Porque o retorno sobre o investimento disso é muito baixo. Você recompra poucas ações em relação ao total. Agora, uma recompra de ações igual a Vale vem fazendo nos últimos 3 anos, que ela caiu já de 5 bilhões e 300 milhões de ações para 4 bilhões e 500 milhões de ações, é muito positivo para a própria empresa. Então, esses são pontos importantes de você avaliar. Quando é feita a recompra de ações? Se for uma empresa que já está muito esticada, eu prefiro que ela me distribua o dividendo. Porque aí, se eu achar que ela tem sentido dela crescer mais, eu mesmo recompro. Mas talvez você que está assistindo, ache que ela está cara e você vai preferir usar esse dividendo para comprar outra ação. Então, esse é o diferencial, esses são os números aqui aparecendo. É importante que vocês tenham essa noção, que a recompra de ações, quando é feita em um preço muito baixo, ela tem esse potencial de reduzir muito a base acionária, o que é muito bom para os investidores minoritários. Enfim, pessoal, abraços a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até a próxima, até o ano que vem, não porque a gente ainda tem o vídeo de sábado, mas você que só assiste o vídeo de quarta, aí sim, até o ano que vem. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueça, mais um ano no canal e falando sempre a mesma coisa, construir leva tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.